As 10 horas e 12 minutos do dia 13 de junho de 2023, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Luiz Paulo, Índia Armelal e Tia Ju, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger vice-presidente e o relator. Para tal, indico o nome da deputada Tia Ju para ocupar o cargo de vice-presidente. Então, como vota o deputado Luiz Paulo? Eu estou votando favorável, pela qualidade, porque eu também tenho juízo. Como vota a deputada Índia Armelal? Favorável, presidente. Como vota a deputada Tia Ju? Voto favorável, desde já agradecendo os nossos pares e a presidente pela escolha do meu nome. Me sinto muito longe, posso dizer assim, lisonjeada pelo fato. E, com certeza, nós nos esforçaremos a que o time está bom e essa CPI será mais uma de grande sucesso nessas investigações. Como vota a deputada Marta Rocha? Vota favorável, dizendo que essa companhia da Tia Ju não é a primeira, já é a segunda. Eu presidi a CPI da Intolerância Religiosa e a Tia Ju foi vice-presidente. Foi uma caminhada em conjunto muito boa e eu tenho certeza que essa também será. Então, quatro votos favoráveis, escolhida a deputada Tia Ju. Como comunico que paga o cargo de relator, indico a deputada Índia Armelal. Deputado Luiz Paulo, como vota? Senhora presidente, voto favoravelmente. Já conhecia a Índia Armelal aqui no plenário, na oratória e na presença. Agora eu vou conhecer também a caneta poderosa da deputada. Como vota a deputada Tia Ju? Voto favoravelmente. Aí já torcendo, vibrando para que a deputada Índia Armelal, deputada de primeiro mandato, tenha um grande êxito na construção desse relatório, nos colocando também à disposição para contribuir e colaborar. Como vota a deputada Índia Armelal? Então, voto favorável, queria agradecer. E eu também estou muito feliz que Tia Ju, Marta Rocha, Luiz Paulo, deputados de nomes aqui, qualquer dúvida, eu sei que se eu correr para qualquer lado, eu estou muito bem amparada, quero agradecer e vamos fazer um trabalho muito bom, se Deus quiser. Eu voto favorável também. Queria só fazer uma observação, porque eu sempre digo que a gente só pode contar a história que a gente conhece. Deputada Dani Monteiro chegando. E aí o deputado Luiz Paulo vai se lembrar disso, que no meu primeiro mandato, quem fez a indicação da CPI da violência contra a mulher, na verdade, foi o deputado Luiz Paulo e o deputado Pisciani. E o deputado Luiz Paulo, o deputado da Índia, ele me chamou para assinar essa representação. E a generosidade, esse olhar de acolher quem está chegando, me permitiu também ser presidente da minha primeira CPI. Essa é a quarta CPI que eu vou presidir. Então, acho assim, muito bom ter Vossa Excelência como uma deputada de primeiro mandato, que tem, com certeza, sensibilidade para o tema. Então, é muito bom que a gente possa construir essa CPI juntos, que é esse é o estilo que a gente faz a CPI. A CPI não é da presidente, nem da vice, nem da relatora. A CPI é de todos os integrantes e todos, com certeza, contribuem para o resultado dessa CPI. Deputada Dani, registro que nós já elegemos a deputada Tia Ju como vice. Estamos agora na indicação da deputada Índia Armelal como relatora. E eu preciso que a senhora vote. Elegemos a presidência também, porque eu gostaria de declarar meu voto em Vossa Excelência. O grande primeiro voto aqui é a deputada Marta Rocha, frente dessa CPI. E também queria, ainda que tardiamente, mas reiterar um voto na vice-presidência da deputada Tia Ju, que acho que aqui nos representa, representa um debate de mulheres no escopo da sua diversidade e pluralidade. E também votar na deputada Índia Armelal para a relatoria desta mesma CPI. Acredito que, com essas três mulheres à frente, a gente não só consegue relatar e descorrer aqui sobre o tema da CPI, que é violência contra a mulher no espaço das redes, mas também contrapor uma nova lógica, uma nova era da política brasileira, onde mulheres estão também à frente dos espaços de poder, onde a democracia, de fato, será institucionalizada a partir da representação e participação de diversos corpos. Então, parabéns a essa tria de meu voto é favorável. Bom, então, foram escolhidos, na condição de vice-presidente, a deputada Tia Ju, e na condição de relatora, a deputada Índia Armelal. Então, rapidamente, eu queria dizer como surgiu a ideia dessa CPI. Na verdade, essa CPI é um pouco dessa análise que eu venho fazendo ao longo do meu mandato sobre a violência contra a mulher. Nós tivemos a CPI da violência, em 2015, depois tivemos a CPI do feminicídio, a deputada Tia Ju estava conosco nas duas CPIs, a deputada Dani estava conosco na CPI do feminicídio, e agora, em seguida, presidia a CPI da intolerância religiosa, a deputada Dani estava conosco, a deputada Tia Ju também, e agora, observando não só a matéria nos jornais, mas também que, embora o Código Penal seja de 1940, mas se houve atualização das leis, foi exatamente das leis relativas à violência contra a mulher. Então, nós tivemos, no primeiro momento, a lei Maria da Penha, no segundo momento, a lei do feminicídio, e, no tocante à questão dos crimes na área cibernética, nós também tivemos a lei Carolina Dickmann, e, recentemente, também, a questão da violência psicológica, que a doutrina utiliza um termo americanizado, que é o stokear. Então, nós vemos que, no âmbito do direito penal, apesar do Código ser, apesar do Brasil não ter conseguido fazer uma releitura total do Código Penal, que a sua origem é de 1940, no âmbito da violência contra a mulher, nós percebemos que o legislador está atento a essas alterações e entende a necessidade dessas alterações. Daí, por que nós sugerimos, e, com certeza, o presidente, ao permitir essa CPI, entendeu a importância desse tema. Então, nós temos ainda algumas questões para decidir. A primeira questão é escolher o dia que vamos nos reunir. E aí eu queria ouvir dos deputados qual seria o melhor dia. E a segunda questão é que nós não estaremos fazendo essa CPI durante o recesso. Nós vamos pedir para suspender e depois vamos continuar. Isso quer dizer que nós teremos ainda duas semanas. Então, na primeira semana, na próxima reunião, eu apresentarei um programa de trabalho. Então, os deputados que integram essa CPI vão receber o programa de trabalho e vão dar as suas sugestões se desejam acrescentar algo ou se desejam retirar algo. A segunda questão é que eu pretendo, já nesse plano de trabalho que trago comigo, eu gostaria de sugerir que a nossa primeira oitiva fosse de um especialista. e quero sugerir o nome de uma delegada que trabalhou na DRCI, que é mestrando em direito penal, que é doutorando em violência contra a mulher. Qual é o objetivo disso? É que aqueles deputados, que não são do mundo jurídico, como é o meu caso, possam ter um conhecimento do que nós estamos tratando, quais os crimes que nós estamos tratando. Então, nesse momento, nós precisamos, para começar a estartar essa CPI, decidir que dia poderia ocorrer a nossa reunião. Então, aí temos que entender que esse dia, eu gostaria de pedir aos senhores deputados que reservassem esse dia nas suas agendas para que a gente pudesse ter a participação de todos. Então, começando pela deputada Tia Ju, qual é a sua sugestão? Então, deputada Marta Rocha, confesso que até pedi aqui a minha assessoria aqui agora, os dias que a gente já tem pré-determinado, que eu não estou me lembrando muito bem aqui agora, no momento, das comissões que a gente já faz parte. Exatamente, eu quero poder sugerir um dia e horário em que não coincida para que eu possa, de fato, como foi o da intolerância, que nós tivemos presente em todas as reuniões. Então, eu pediria para passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, que é bendito ao fruto aqui, é bendito mesmo, e para outros deputados, enquanto eu faço a consulta aqui, para não ter essa coincidência de horário. Tenho certeza que a deputada Índia não vai se importar. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, realmente, a deputada Tia Ju fez aqui menção de eu estar destoando do coletivo. Em homenagem à deputada Dani Monteiro, talvez porque o meu orixá é muito antigo, então eu consigo passar pelos dois gêneros. Mas, eu estive lendo sobre o tema e buscando informações, eu acho uma CPI absolutamente relevante, porque o crime cibernético tem uma gravidade maior até que o crime da agressão física, porque ele é permanente e se propaga em uma velocidade imensa. e com todo crime absolutamente inadmissível. Então, eu gostaria também de estar presente em todas as reuniões. Quarta-feira é um dia horroroso, porque nós temos... CPI. CCJ. E a CCJ começa às 11h e vai até 1h15h, por aí. Terça-feira, além de outras comissões, tem a comissão presente por vossa excelência, deputada Marta Rocha, que é do servidor público. Então, eu acho que os dias ideais para a gente tentar acertar a agenda, porque não tem dia ideal para ninguém, seria segunda, quinta ou sexta. Se pedir minha preferência, evidentemente, eu vou preferir segunda ou quinta. Mas, sendo segunda, quinta ou sexta, fica fácil de eu me reprogramar. Agora, terça e quarta é difícil. Deputada Índia Armelal. Sobre o tema, acho que aqui muitos sabem que o meu forte é rede social. Então, sobre violência cibernética, eu tenho um pouquinho para falar. Tive que fazer dois R.O.s a respeito disso, ultimamente. Então, acredito que a gente vá conseguir realmente fazer a diferença, porque muita gente acha que isso é besteira e não é. E acabam que muitas ameaças são levadas a sério até o fim. E eu fico preocupada, porque hoje eu estou muito exposta. Hoje eu tenho que andar de carro blindado para cima e para baixo. Hoje eu tenho segurança, a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu realmente não tinha noção que isso iria acontecer ao me expor tanto como deputada e colocar minhas opiniões, lutar pelo que eu defendo. Então, realmente, eu fico muito feliz de estar nessa mesa, porque eu acho que quando a gente tem a experiência, a vivência nisso, a gente pode até defender melhor. E sobre os horários, eu acredito que... Eu ia falar quarta, porque eu não faço a CCJ. E na terça a gente tem, eu não sei, quinta é ruim, não sei, mas eu ia falar perto do horário do plenário, porque aí eu acho que quinta às duas, a gente já se resolvia por aqui e já descia. Eu não sei, porque tem muitas comissões que a gente faz parte, não faz parte. Eu não... Eu queria... Desculpa, deputada. Só fazer uma observação. A nossa reunião, obrigatoriamente, terá que ser de manhã. De manhã. Por quê? A partir das 10 horas. Por quê? Porque são reuniões longas, são oitiva de pessoas. Então, a gente... Eu não me importaria de fazer terça-feira. Mas terça tem a do... A gente tem da... Segurança. Então, pode ser quinta. A gente possa mesclar com a segurança, porque não está tendo toda semana. A gente possa... A dos servidores está na terça também? É. Mas a dos servidores é uma e meia da tarde. Então, se a gente organizar de começar às nove e meia, às dez, mas vamos marcar nove e meia. Às nove e meia, a gente pode ir até uma hora, eu saio de lá e vou para o servidor. Isso não tem problema. A CPI, no mínimo, tem que ter, no mínimo, duas horas. Duas horas. Menos do que isso, não tem como. Eu não vou sugerir às nove dessa vez, não vou cometer o erro da CPI da dívida pública, porque foi perseguida pela assessoria ao longo dos meses. Então, não vou falar de horários, vou falar de dias. Dias. Eu tenho a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que é na quinta-feira, às 12 horas. Inclusive, nossa tia Ju, membro, participa. No entanto, não acontece todas as semanas. E, de fato, as principais comissões, elas se reúnem para o início da semana, bem como as lideranças partidárias. No nosso caso, do PSOL, a gente se reúne às terças-feiras. Então, eu sugeriria quinta, não vou falar de horário, mas 12 horas é o horário da CDH que não ocorre toda semana. Então, na maioria das quintas-feiras, eu vou poder participar do início até o final e algumas, talvez, a depender da temática, dos convidados, eu saio um pouco mais cedo. Uma outra coisa que eu queria aqui relacionar à temática é que venho acompanhando o Fórum de Internet do Brasil. Inclusive, fui ao encontro que ocorreu em Natal, no ano passado, no início do ano, e de lá onde também há várias instituições como o ITS, que é o Instituto de Tecnologia do Brasil, o SESEC, também, que produz diversos dados sobre uso nas redes sociais. Enfim, diversas outras instituições também do campo da tecnologia e da proteção de dados. Então, de alguma forma, caso a CPI queira acessar essa rede, essa rede de coletivos, institutos e organizações que já debatem o marco civil da internet no Brasil, debatem a nossa LGPD e possíveis atualizações e alterações, também tem esse espaço que poderia contribuir. Eu acho que, talvez, muito por esse acompanhamento da área da tecnologia que a gente possa ter vindo parar nessa CPI, já que os ofícios são um mistério nessa casa, os enviados e os não enviados. Então, a gente não sabe exatamente como a gente vai parar, mas acredito que, por procedência divina e dos nossos orixás, eu vim parar na CPI que tenho... Para a nossa alegria. Para a nossa alegria, que tenho bagagem para contribuir. Então, deixo aqui franqueado a vossa excelência, a nossa presidenta, se precisar, nos acesse, nos busque. E é isso. Então, essa contribuição para o tema e quinta-feira, tentando consensuar aqui, se for na parte da manhã, para mim é possível. Deputada Tia Ju. com relação ao tema, não há nem mais o que reforçar da importância e da relevância, porque nós temos sido vítimas, algumas mais intensamente, outras menos, mas eu acho que as causas e os danos, eles são todos muito perversos, e a gente sabe que muitos desses que se escondem atrás das redes sociais, às vezes, está ligado até a uma rede internacional de crimes cibernéticos. É uma teia de aranha e a gente vem participando de alguns debates, inclusive, já de investigações que detectam crimes aqui no Brasil que estão ligadas a uma rede internacional. A última viagem que nós fizemos, até tivemos com um representante, uma conhecida minha da Interpol, pedi ajuda a ela nesse sentido que já se colocou à disposição e cá estou eu, na CPI dos crimes cibernéticos contra as mulheres. Não como o deputado Luiz Paulo, como os demais que têm as suas religiões de matriz africana, mas creio eu que Jesus aqui me trouxe. Não são todos nós. Todos nós. Mas cada um com o seu nome. A senhora já citou, a Dani também, e eu cito a minha vertente. Mas o mais importante é que todos nós temos esse olhar cuidadoso e que já estamos todos muito atentos e trabalhando nesse viés de olhar com muita atenção e dada a relevância do tema. Terça-feira tem a comissão de mulheres que também eu faço parte, tem a reunião de comissão da mulher. É uma comissão muito intensa que tem muitas audiências públicas. Está falando agora uma. Uma que eu até avisei que eu não poderia que eu estaria aqui, mas o tema aqui também tem a ver com a questão da mulher, mas na terça já tem a reunião de comissão que foi combinada não toda semana, mas uma semana tem reunião, outra semana tem audiência. Então, está ficando bem complicado. Mas eu não me incomodaria se fosse, como disse bem o Luiz Paulo e a V. Exª. a Presidente Marta Rocha, não dá para tocar uma CPI em uma hora. As oitivas, elas não conseguem ter uma qualidade profícua se não houver uma oitiva qualificada. A gente precisa ouvir realmente aqueles que vêm participar. Então, eu deixo aqui aberto se for o outro dia da semana ou se for o mais... As outras comissões eu tenho, mas a não ser a da Dani, que às vezes é de manhã também, as outras é 13 horas. Podemos, então, deliberar quinta-feira às 10 horas da manhã? Aí eu queria só um termo de compromisso aqui, que a gente comece verdadeiramente às 10 horas da manhã, porque aí a gente consegue terminar por volta de meio-dia para permitir às duas deputadas que continuem as suas atividades do Parlamento. Eu queria apenas fazer uma observação. Nesses estudos que nós realizamos, da mesma forma que quando a gente fez a CPI da violência contra a mulher, a gente tangenciou os casos de adolescentes e crianças, muito porque a porta de entrada da notícia dessa violência acaba acontecendo pela Delegacia de Mulheres, eu acredito que nesta CPI nós também vamos tangenciar a questão da pedofilia. Então, queria deixar aqui já em aberto que a gente não fugisse desse tema, ou seja, esse não será o norte da nossa CPI, mas eu acho que a gente tem que conhecer algumas experiências, como as experiências da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, no campo da pedofilia e fazer um alerta que a pedofilia hoje é a violência cibernética da mulher adulta amanhã. então acho que a gente só para a gente não ter aqui o entendimento de que está fugindo do objetivo da CPI, porque a CPI é sempre um território de conhecimento, você sai pensando numa linha de investigação e ao final você tem várias informações e acaba tendo um resultado um pouco mais amplo. Então, deixando certo aqui que nossas reuniões serão quinta-feira às 10 horas, pedindo a todas e todos a pontualidade, na próxima quinta-feira às 10 horas eu apresentarei o plano de trabalho e na outra quinta-feira que é a última quinta-feira do mês de junho nós estaremos ouvindo uma especialista em violência de gênero falando também sobre a questão da violência cibernética e finalmente pediremos a suspensão da CPI por conta que vamos entrar em recesso e na primeira quinta-feira de agosto já estaremos de volta. E aí a última coisa a tratar eu gostaria de pedir nós vamos fazer isso funcionou muito bem na CPI da intolerância religiosa nós fizemos um grupo de zap dos deputados e fizemos um grupo de zap dos assessores e a gente trocou muitas informações e também deputada índia a gente foi apresentando os dados e o início do relatório e cada um foi contribuindo então isso foi realmente muito interessante então eu queria pedir que os deputados nós vamos fazer um grupo dos deputados mas pedir aos deputados que peçam o assessor que vai acompanhar a CPI e aí é muito importante porque se o deputado não puder estar acompanha e repassa para o deputado procurassem o Rafael que será o secretário da CPI Rafael pode levantar Rafael o nosso secretário da CPI e aí para indicar o nome dos assessores que vão estar presentes acompanhando aqui a CPI então feitas essas considerações indago a deputada Tia Ju se deseja apresentar qualquer questionamento de acordo presidente no decorrer no andamento da CPI a gente vai fazendo mais algumas indicações para colaborar obrigada respondendo a deputada Dani a exemplo do que aconteceu tanto na CPI da violência quanto no feminicídio e também da intolerância nós recebemos alguns especialistas aqui a própria Tia Ju na CPI da intolerância sugeriu uma pessoa então acho que é pertinente essa sugestão e como eu vou compartilhar o plano de trabalho a gente pode estar incluindo essas observações como deputada Índia para fazer alguma consideração não satisfeita obrigado deputado deputado Luiz Paulo senhor presidente eu concordo plenamente com a com a sua proposta acho importante a gente receber um plano de trabalho eu acho que CPI que funciona no vamos que vamos não dá certo tem que ter um plano de trabalho previamente discutido e aprovado eu acho que o calendário está bem posto a senhora tem uma semana para preparar o plano de trabalho e nós teremos também a mesma semana para concordar na integridade ou propor algum adendo então fica tudo preparado que pós o recesso efetivamente os convidados já sejam chamados indicados etc minha concordância é plena deputada Dani Monteiro nada mais acrescentar bom eu quero então agradecer aos deputados que irão participar dessa CPI a CPI como eu já disse aqui o sucesso dela está exatamente como o deputado Luiz Paulo falou quando a gente consegue estabelecer um procedimento e uma rotina de trabalho e todas as CPIs que eu presido eu faço questão que esse trabalho seja coletivo então já de antemão agradecendo a deputada Tia Ju a deputada Índia Armelal ao deputado Luiz Paulo e a deputada Dani por aceitarem participar desse novo desafio feito pela essa casa na tentativa de enfrentar a violência contra a mulher então nada mais havendo desculpa interromper a fala é só para fazer um convite agora às 11 a gente vai ter o presídio da frente parlamentar da adoção da família da primeira infância e nós vamos discutir agora às 11 o tema entrega legal que é daquelas mães que decidem fazer a entrega dos seus filhos já na gestação e que é um tema que tem sido debatido no Brasil inteiro né afora e que a gente precisa criar uma rede de proteção de segurança e de de acolhida mesmo essas mães que decidem entregar os seus filhos e que vem sendo inclusive pelas redes sociais muito atacadas então a gente convida a todos que quiserem participar agora vai ser às 11 horas com a sala mesmo Jéssica que é tanta sala e fica aí o debate a entrega legal e convido a todos vocês a nos ajudar a fazer essa divulgação de que essas mães precisam ser amadas respeitadas e protegidas porque elas com a entrega legal estão protegendo os seus filhos os seus bebês obrigada deputada então nada mais havendo a tratar declaro encerrada a reunião de instalação Música 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 Legenda Adriana Zanotto